Salve galera, do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Saiu a grande atualização do jogo aqui, beleza? Acabei de publicar um vídeo bem legal aqui mostrando todas as novidades aí do game, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, na descrição tem a playlist completa para você poder acompanhar e verificar as novidades, beleza? E agora galera, eu peguei aqui os itens que eu já tinha para poder estar fabricando essa mochila de hidratação, beleza? Esses são os itens aqui que ela vai pedir, ainda bem que eu abusei demais, matando todos os boss aí constantemente, beleza? E tudo mais. E galera, esses itens aqui, lata de tinta azul, vou explicar para vocês onde consegue esses materiais aqui, certo? Essa daqui quando você clica, ela já vai mostrar aqui aonde, tá? Eu encontrei bastante lá no dispositivo C3, abrindo a caixa, fazendo as ondas lá, beleza? Encontrei bastante deste recurso lá. Também a caixa é desinfectada, falando nisso eu vou ver se eu gravo um vídeo abrindo essa caixa aqui, tá? E acidente na ponte. Esses aqui são os itens aqui, os locais possíveis aí que a gente pode estar encontrando. Aqui é boss, tá? A gente faz a eliminação dos bosses aí. Floresta negra, o lobo lá que tem lá, tá? E a gente faz a eliminação e tem a chance de estar dropando esse item aqui também. Aqui quando a gente pressiona também é a mesma coisa, esse aqui já é no buraco, beleza? Eu, falando nisso, não gravei vídeo lá. Eu gravei, mas não postei ainda, tá galera? Eu estou devendo esse vídeo aí para vocês. Aqui, galera, é encontrado aqui na mesa de costura. No vídeo anterior eu mostrei os materiais que são necessários e a gente consegue também nesses outros locais aqui, tá? O filtro também a gente consegue aqui nesses locais aqui determinados, beleza? E no laboratório, ok? Tem vídeo anterior, eu mostrei como é que fabrica esses recursos aqui, ó. E a placa de aço também é colocada na forja e no ponto de recebimento C3 tem a chance de você estar encontrando aqui. Agora vamos clicar, galera? Mochila de hidratação. Usa frascos e barris de água automaticamente. Dá um bônus de 20% a uma tara sede. Ele permite que você lute e se hidrate ao mesmo tempo. Super confortável, tá galera? Então vamos clicar aqui agora para a gente poder estar produzindo esse item, certo? Então a gente não tem mais aí o material. Vamos ver como é que funciona. Ah, é uma nova mochila, tá galera? Ele fabrica uma nova mochila aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Deixa eu ver como é que coloca. Beleza, conseguimos aí habilitar ela. Vamos ver os efeitos aqui, ó. Beleza? Ó, efeitos especiais. Hidratante. Isolamento térmico. 20%. Vamos ver como é que ela fica. Pequenininha, tá galera? Gostei aqui do naipe dela. E pode ver que a gente tem um ícone aqui. Vamos para o mapa para a gente ver mais ou menos como é que vai funcionar esse esquema aqui, certo? Beleza, galera. Então eu vim aqui no mapa aqui e tal. Fiquei matando zumbis até a minha sede descer bastante aqui, tá? Vamos ver se ele vai carregar automática. Ó, 22 de sede e tal, ó. Eu fiz o teste aqui para ver se ia descer. Caraca, o zumbi é perfeito mesmo, ó. 21. Vamos ver se... Olha lá. Ele toma automaticamente. Então é isso mesmo, tá galera? Ó, vamos ver. Eu tinha já tomado algum aqui, ó. Isso mesmo, ele tomou automaticamente aqui, beleza? Conforme a gente vai matando zumbis. Agora a gente pode testar com aquele barril de água. Então muito bom, galera. A gente não precisa estar se preocupando agora em estar abrindo um inventário para tomar água ou alguma coisa. Se você já tiver esse recurso aqui na sua mochila, acredito que o que tiver na frente aqui, né? Água ou algo do tipo, você pode estar utilizando normalmente aí, tá? Não precisa se preocupar, pois ele vai encher automaticamente. Agora a gente tem que ver se quando tem aquele monte de zumbi, né? Tipo lá no C3 lá, quando tiver um monte, provavelmente vai servir. Vou até gravar um vídeo lá no C3 lá depois, atualizando, tá vendo? Mas tem todos os zumbis que tinha aqui até a minha sede de ser tudo, tá galera? Então, aí a novidade dessa mochila, como é que ela funciona. Gostei bastante dela. Vai ter as áreas aí que a gente vai poder estar utilizando ela aí, beleza? Então galera, se você gostou aí, já se inscreva, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e fui!